Todo dia dos namorados é a mesma coisa. O que dar de presente? Pra sua namorada? Presente Caedu? Óbvio! Que tal presentear a sua namorada com a peça-chave desse verbo? A nossa Bomber vem cheia de patches super divertidos! Se ela segue as principais blogueiras, com certeza sabe que está todo mundo usando o Tênis Runner. Na Caedu você dá um presente lindo com o preço bem em conta, R$ 49,99. O moletom alongado é a novidade e pode ser usado como vestido ou com uma calça por baixo. Referência versátil que veio direto das passarelas, saia de tule. Pode ser usada durante o dia e dependendo da composição, também à noite. Você viu, né? Presentes lindos só por R$ 49,99. Várias opções. Tá linda a coleção, né? Então, ó, não esquece de passar na Caedu e comprar o presente da sua namorada antes que essa coleção acabe. Tchau! Nossa, essa salopete é linda. Essa aqui também é da coleção do dia do seu namorado? Nossa, é linda essa. Vamos embora, Rafa. Vamos, peraí. Eu já tô indo. Ah, vocês estão gravando. Eu vou lá comprar. Tchau! Tchau! Tchau!